Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos, que enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam para os seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero O tipo que pensa em ti a toda hora Que cuenta segundos e tu te demoras E que todo o tempo ele te quer ver Porque ela não sabe sem ti o que fazer E no meio da noite te chamam Para dizer que te ama Ese tipo é seu eu Que o tipo que firme te leva do braço No deixa que ninguém interrompa tus passos Pase o que passe te vai proteger O tipo que pensa em ti a todo E por ti é o tipo que pensa em ti a todo E por ti é lincar o peligro O tipo que pensa em ti a todo E meu melhor amigo Ele que te ama assim como és Depois do amor em seu pecho te duermes Te acaricia teu pelo, te fala de amor Te diz outras coisas que te dan calor De manhã despierta sorrindo Tu mirada dizendo Que esse tipo sou eu Que esse tipo sou eu Eu sou o tipo ex-santo para ti Que te faz feliz e que te adora Que esse canto e llanto sempre que tu loras Que esse tipo sou eu Que esse tipo sou eu Que esse tipo que sempre te espera sorrindo Que te abre a porta do carro dizendo Que está apaixonado que é louco por ti Que esse tipo sou eu 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 Sou eu A merguloso Eu quero ser o teu fiel mojada Eu quero ser teu almohada O teu é dretão de seda Besarte Mientras sonhos e ver à terra Eu quero ser o sol que entra sobre a sua cama Despertar-te pouco a pouco, fazer-te sonreir Quero estar em o mais suave toque de seus dedos Entrar em o mais íntimo de seus secretos Quero ser uma coisa boa, liberada ou prohibida Ser tudo em sua vida Tudo o que me queres dar, quero que me lo des Eu te dou tudo o que um homem entrega a uma mulher E mais além deste carinho que sempre me das Me imagino tantas coisas, quero sempre mais Tu és o meu dulce desayuno, o meu pastel perfeito Minha bebida preferida, o meu prato predileto Com e bebo de lo bueno, não tenho hora fixa De manhã, tarde ou noite, não faço dinheiro Este amor que alimenta a minha fantasia Minha sonha, minha fiesta, é minha alegria A comida mais sabrosa, meu perfume, minha bebida É tudo em minha vida Todo homem que sabe querer Sabe dar e pedir a uma mulher O melhor ia ser deste amor O que come, que bebe, que dá, que recibe O homem que sabe querer E se apasiona por uma mulher Convierte seu amor em sua vida Comida e bebida em uma justa medida Pero o homem que sabe querer Sabe dar e pedir a uma mulher O melhor ia ser deste amor Que come, que bebe, que dá, que recibe O homem que sabe querer E se apasiona por uma mulher Convierte seu amor em sua vida Su comida O melhor ia ser deste amor E se apasiona por uma mulher 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 E isso te traje seus recuerdos meus, a culpa é sua O ruido enoquecedor de sua auto será a causa obrigada ou algo assim E imediatamente tu vas acordarte de mim Eu sei que o outro deve estar falando a tua ouvido Palavras de amor como eu te falei Mas eu dudo, eu dudo que ele tenha tanto amor E até a forma de mim de si E esta hora tu vas Acordarte de mim En a noite envuelto no silêncio De teu quarto Antes de dormir tu buscas A me retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você canta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai De vez em quando você vai De vez em quando você vai Basta acordarte de mim Não há ganas de tentar El olvidarme Durante muito, muito, muito tempo em tua vida De vez em quando você vai De vez em quando você vai No Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse No mundo um amor desse jeito Do tipo que quando Se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte É assim É assim Eu tenho esquecido De mim De mim Mas dela Eu nunca Já me esqueço Já me esqueço Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela É tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser Aduro Vivo por ela É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar Que não tem desculpa É fazer dos teus erros No motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba a briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Pelo ser me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total de jeito Ser minha estranha loucura É tentar descobrir que o melhor É você Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Falando sério Não sei se vou aturar Não sei se vou aturar Esses seus abusos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Você prometeu Você me desama Depois reclama Quando seus desejos Já bem cansados Os sagrados meus Não posso mais alimentar Para esse amor Esse amor tão louco Louco e esforço Eu sei Eu tenho mil razões até Para deixar de lhe amar Não, eu não quero Mas vira-se meu louco, amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Porque você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte Esperando por nós dois O que você vem comigo É que isso tem valor Só vale o paraíso com amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar um olho Senão você Me ganha na mãe, babau Leva meu coração Você é um eba no leve de mel Com o príncipe negro Feito é pincel Essa melanina Cheirando a paixão Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando Que já danço Na tentação da sua cor Pois é Me pego toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Pensando em você Negão eu tô com medo Que isso seja Basta o sabor de pecado Menino danado Fiquei balançando A conversa Quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar E nem minha sala Meu preto retido Falando Estilo Caraca é estilo Mascando de um beijo Que beijo Meu beijo É toco batom A sensualidade Da raça É um dom É você meu eba Não é tudo de bom Nega A tristeza logo passa Chega Vem correndo Vem me abraçar Glória Satisfaz O meu desejo Molha Minha boca Nesse beijo Fiquei o tempo todo Olhando o sorriso dela A minha solidão Troquei pelo abraço dela Agora o meu balanço Agora o meu balanço Tá no balanço dela Gosto dela Leque levado Sabor de pecado Menino danado O tempo todo Olhando o sorriso dela A minha solidão Troquei pelo abraço dela Gosto dela Meu preto retido Falando Estilo Será que é o instinto? A minha solidão Troquei pelo abraço dela Agora o meu balanço Tá no balanço dela Gosto dela Meu preto retido Balando Distinto Será que é o instinto? Mas quando te vejo E vem o meu beijo É topo batom A sensualidade Da rock senton É você meu É mano É tudo É isso aí É isso aí É isso aí Música Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso tal amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Y es que tú, amada amante Y es que tú, amada amante Amada amante Sin saber lo que es el miedo Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me da felicidad ¿Qué me importa haber sofrido ¿Qué me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello ¿Qué me da felicidad? ¿Qué me da felicidad? En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Yo, yo Amada amada amante Amada amada amante Yo, yo Amada amante Amada amante Amada, 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 amante Amada, amada, amante O primeiro passo já havia sido dado O segundo já foi um pouco mais fácil O nosso amor é assim E ao ser o teu e eu Tudo é mais bonito E em ele se nos dá Tudo isso que está E o que não se está escrito Quando nos abraçamos Tantas coisas sentimos Não faz falta nem falar Um encontro perfeito Entre o teu e o meu peito Nesta roupa não vai O nosso amor é assim Para ti e para mim Como uma receita Nuestras curvas se hajam Nuestras formas se tajam Em medida perfeita Este amor de os dois É loucura que trae Este sonho de paz Bonito por demais E quando nos abraçamos Al amar olvidamos Temos a vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal E se estás junto a mí Coincidencia total De contábo y convexo Assim é nosso amor En o sexo En o sexo Bonito por demais E quando nos abraçamos E quando nos abraçamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal E se estás junto a mí Coincidencia total De contábo y convexo O sexo Assim é nosso amor É meu Sexo Somos todos frutos de um Ventre acolhedor E do querer de uma mulher O doce querer O amor Incondicional de uma mulher O amor incondicional De mãe Tenho às vezes vontade De ser novamente um menino E na hora do meu desespero Gritar por você Te pedir que me abrace E me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita E me faça dormir Só queria ouvir Sua voz me dizendo Sorrindo Aproveite seu tempo Você ainda é um menino E apesar da distância E do tempo Não posso esconder Tudo isso eu às vezes Preciso escutar de você Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Tantas vezes Tantas vezes me sinto perdido No meio da noite No meio da noite Com problemas e angústias Que só gente grande é que tem E afagando os cabelos E afagando os cabelos Você certamente diria Amanhã de manhã Você vai se sair muito bem Quando eu era criança E podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita Na minha aflição Nos momentos alegres Nos momentos alegres Sentado ao seu lado Sorria E nas horas difíceis Podia apertar sua mão Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abrace forte Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Veste no saxofone só Tenho às vezes vontade De ser novamente um menino Muito embora você Sempre acha Que eu ainda sou Toda vez que te abraço E te beijo Sem nada a dizer Você diz tudo o que Eu preciso escutar De você Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Quero ouvir Lady Laura Lady 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 Laura Lady 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 Laura Lady, 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 Laura Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxe saudades A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça despotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Não adianta nem tentar Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Não 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 Sorriso bonito Sorriso bonito Quando você vai lembrar de mim Ela é uma mulher que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Pé de quarenta, eu só quero ser O seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade, a felicidade, chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante Há um tempo dourado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Mulher de quarenta, eu só quero ser O seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser Mulher de quarenta, eu só quero ser Mulher bonita Que já não é menina Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser Mulher de quarenta, eu só quero ser Mulher de quarenta, eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser Mulher de quarenta, eu só quero ser Realmente brilhante, maravilhosa Ivete Sangalo Mulher de quarenta E eu nem escrevi carta Eu quero mais pra você Pra guardar, né minha gente Tá bom meu amor Ivete é uma alegria realmente ter você aqui Muito obrigada Gente, olha, quando a gente vê ele na televisão A gente fica pensando como é que ele é, né Mas ele é tão querido Mas ele é tão querido, é igual a gente Ele é querido E tem uma equipe e uma orquestra também Grande igual ao coração dele Lindos, obrigada pelo carinho Obrigado, obrigado a você Trazer a Ivete é uma garantia de alegria, né? Sem dúvida alguma Ivete, eu agora Queria Queria cantar com você uma canção Do seu repertório É uma canção que Sem dúvida É uma canção linda, maravilhosa E eu tenho chorado muitas vezes Quando ouço essa canção De alegria De amor, eu digo De amor É Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Aonde chegar Aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje Eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez Não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Hoje eu sei, ah, eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais, ah, eu fui mais além Do tempo do vendaval Nos desejos, num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez pertesse os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Se eu não te amasse tanto assim Vocês estão em ótima companhia Feliz ano novo pra todos Pra você também, pra toda a sua turma Um beijo, gente Obrigada, viu? Obrigado, viu? Seguro que é melhor decirlo cantando Que será de ti Necesito saber hoy de tu vida Pide alguien que me cuente sobre tus días Anocheceu e eu queria só saber Que será de ti Cambiaste sem querer toda a minha vida Motivo de uma paz que já se olvida Não sei se gosto mais de mim Ou mais de ti Vem, que esta sede amarte me faz bem Eu quero amanhecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Vem, que o tempo corre e nos separa Vem, que o tempo corre e nos separa La vida nos está dejando atrás Eu preciso saber Que será de ti Ven, que esta sede amarte me hace bien Eu quero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que o tempo corre e nos separa La vida nos está dejando atrás Eu necesito saber Que será de ti Vamos juntos Você sabe que eu gosto de cantar o amor Gosto de falar do amor nas canções que eu faço e canto O amor é algo sublime Amor de irmão, de pai, de amigo, de fé De homem, mulher De alma Toda forma de amor vale uma canção Sem dúvida alguma E faz dele uma motivação da vida Com certeza O amor é uma fonte inesgotável De inspiração Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande Como é grande O meu amor Por você Tutuca Nas cordas Sobe Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor O meu amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor O meu amor Por você Por você O seu Quero nadar Quero nadar nas suas águas Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo molhado Sentir seu corpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços E te prender nos meus braços Sereia Te amo Te quero Comigo Comigo Pelas estradas Por onde eu andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo Que eu quero Pra mim Jamais amei assim Eu quero estar com você Eu quero estar com você Certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia Todos os dias Eu estarei do seu lado Sereia 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 Te amo Te amo Te quero Comigo Comigo Pelas estradas Por onde eu andei Alguém igual Eu nunca encontrei Eu nunca encontrei Você é tudo Que eu quero Pra mim Jamais amei assim Sereia 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 Te amo Sereia 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 Quero nadar nas suas águas Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços Sereia Te amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Eu quero estar com você E não me importa o que é certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia todos os dias Eu estarei do seu lado Sereia Sereia Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Sereia 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 Que amo Sereia Sereia Que amo Sereia Sereia